Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar da diferença entre onde e aonde. A gente usa o aonde quando a gente usa verbos que dão ideia de movimento. Então você vai falar, pra onde você vai? Já o onde a gente usa com os demais verbos. Então você vai falar, onde você mora? Onde você foi morar? É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Esse é o primeiro vídeo que está sendo traduzido em Libras pelo pessoal do canal É Libras. Então se você gostou, curte aqui o vídeo, se inscreva no canal, se inscreva também no canal do pessoal do É Libras, o link está aqui na descrição, aqui embaixo. E até a próxima, até a semana que vem. Um grande abraço! E aí 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 E aí